Um dia perderás a formosura, criatura e verás nos teus olhos a desilusão. E sentirás que nunca fosse nada, nesta vida mal-sinada, vivendo só de traição, sem razão. Em breve perderás teu egoísmo, viverás no ostracismo, esmagada pela dor. Hás de pagar um preço extraordinário a quem tu fizeste de otário, vítima do teu amor. Um dia perderás a formosura, criatura e verás nos teus olhos. E sentirás que nunca fosse nada, nesta vida mal-sinada, vivendo só de traição, sem razão. Em breve perderás teu egoísmo, viverás no ostracismo, esmagada pela dor. Hás de pagar um preço extraordinário a quem tu fizeste de otário, vítima do teu amor.